O Mabuchi Pequenino Queria voar, tentava e tentava e não podia voar Uma pombinha, sua amiga, tentou ajudar E no quinto andar, fez ele pular Merda! O Mabuchi virou merda! Merda! O Mabuchi virou merda! O Mabuchi Pequenino Queria fumar, tentava e tentava e não podia fumar Um cachorro, seu amigo, tentou ajudar E quinhentos cigarrinhos, fez ele fumar Câncer O Mabuchi Pequenino Queria beber, tentava e tentava e não podia beber Um urso, seu amigo, tentou resolver Seis litros de uísque O Mabuchi Pequenino Queria transar, tentava e tentava e não podia transar O Mabuchi Pequenino Queria se drogar Queria se drogar, tentava e não podia se drogar O Mabuchi Pequenino O Mabuchi Pequenino O Mabuchi Pequenino Morreu O Mabuchi Pequenino 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 O Mabuchi Pequenino